Você escreveu 100 menores contos e contos negreiros, né? O que são micro-contos? Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Esse é o micro-conto mais famoso do mundo, já traduzido em várias línguas. É de um guatemalteco, escritor chamado Augusto Monterrosso. Inspirado nesse micro-conto tão curtinho, eu desafiei 100 escritores brasileiros para escreverem contos de até 50 letras. Letras, não palavras, 50 letras. Moacir Escria participou, João Gilberto Novo participou, Fabrício Carpinejá participou, Dauto Trevisan, Lígia Fagundes Teles, Milo Fernandes. É uma antologia que saiu publicada pela Ateliê Editorial e foi muito divertido. O desafio dos escritores de escreverem tão curto, isso muito antes do Twitter. O Twitter, eu acredito que seja até generoso em relação ao desafio que eu fiz em 2004 para os 100 escritores. Eu adoro, eu adoro micro-formatos e são coisas que a juventude gosta muito, as pessoas que às vezes nem gostam muito de escrever, mas, ah, vou fazer um micro-conto, escrevem, se divertem, vêem que a literatura pode ser bem divertida. Mas não é porque é pequeno que é mais fácil de ser feito, né? De maneira nenhuma. Eu acho que um grande micro-conto vale exatamente pela concisão. como uma grande obra literária, não importa se você esteja escrevendo um micro-conto de duas linhas ou um livro de mil páginas, a concisão faz parte do ofício e da procura de todo escritor, né? Para terminar, então, eu vou dizer um micro-conto que é só em diálogos da escritora Lígia Fagundes Teles, uma escritora de 90 anos, escreveu romances, escreveu contos e um micro-conto que eu acho genial. É um micro-conto só em diálogos. Fui me confessar ao mar. E o que ele disse? Nada.